Tensão, pescoço duro, ranje os dentes durante a noite e vira e mexe tem torcicolo. Olha, você não está só. Muitas vezes eu fico assim também. E de vez em quando eu olho para o lado e tenho a impressão que todo mundo está tenso, estressado, ninguém mais sabe relaxar. E é por isso que hoje trago uma lista de livros para acalmar a mente. Antes de mais nada, vamos entender o que é o estado de relaxamento e como os livros podem ajudar nisso. Relaxar no dicionário tem vários significados, entre eles perder a tensão, afrouxar-se. Acho que vocês concordam comigo que hoje não faltam motivos para a gente viver num estado de tensão permanente. Todos os dias a gente recebe uma quantidade enorme de informações. Muitas delas falam de problemas do mundo que às vezes parecem sem solução. Fora que cada um de nós tem os seus desafios diários, no trabalho, com a família e por aí vai. Quem vive nos grandes centros urbanos está mais sujeito ainda ao estresse e à tensão, porque é correria praticamente todos os dias. As pesquisas não me deixam mentir. A ansiedade vem aumentando no mundo todo. E segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, de 2023, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha, esse pódio eu dispenso, viu? Mas nem tudo é notícia ruim, porque eu não gosto de ser uma comunicadora que traz a catástrofe. A ciência também tem mostrado que existem muitas atividades que reduzem a ansiedade e aumentam o bem-estar. Entre elas, a meditação, o contato com a natureza, a atividade física. E a leitura também entra nesse balaio. Os livros podem acalmar a mente e o corpo, porque uma coisa não existe separada da outra, né? Mente influencia corpo e corpo influencia mente. E o mais legal é que tanto livros de ficção como de não-ficção têm o poder de acalmar a mente. No vídeo de hoje, então, eu trago uma lista bem diversa. Eu coloquei livros que eu li e tiveram um efeito calmante em mim e também sugestões de outros leitores e leitoras. Uma lista como essa acaba sendo bem subjetiva. Na verdade, eu acho que quase todas as listas são. Mas eu mantive como critério trazer livros que eu acho que despertam emoções positivas e calmas. Livros que nos ajudam a deslocar o foco da nossa atenção dos problemas e ansiedades, tanto coletivas quanto individuais. O primeiro livro tem o título mais direto e bonito de todos. A Arte de Relaxar, do monge budista Chich Nhat Hanh. Ele foi um líder espiritual, escritor e ativista da paz, que foi nomeado para o Nobel da Paz por Martin Luther King. Eu sei que nesse momento você pode estar pensando o seguinte, ai, mais um livro de meditação e blá, blá, blá. Eu sei que meditação faz bem, mas eu não consigo meditar e ponto final. Calma, me dá uma chance. Esse livro traz uma mensagem que eu considero muito poderosa. Focar no momento presente, ao invés do futuro ou do passado, oferece condições para cada um de nós reconhecer a felicidade que está disponível a todo momento. Respirar calmamente e trazer atenção para o momento presente é uma maneira de nutrir a si mesmo com um pouco de alegria e, assim, conseguir relaxar. O autor também fala sobre como gestos bem simples têm muito poder na construção do bem-estar. Por exemplo, sorrir mais. Isso não tem nada a ver com positividade tóxica ou otimismo barato, que às vezes até irrita. Tem muito mais a ver com não deixar o falatório da mente causar ansiedade e tensão. Aqui na internet tem um vídeo muito bonito desse monge, onde ele responde a seguinte pergunta. Mas, peraí, como focar no momento presente se ele é insuportável? Ele responde que sim, isso às vezes acontece. A gente traz atenção para o momento presente e encontra muita dor e sofrimento. A gente pode sim estar passando por um momento bem difícil, mas essa é a única chance que temos de reconhecer essa dor, cuidar dela e, então, transformá-la. Ele complementa dizendo que a tendência de todos nós é fugir da dor, seja por meio do consumo, de atividades recreativas ou, então, de uma esperança um pouco ilusória de que o futuro vai trazer uma solução e aliviar o sofrimento. Mas nada disso torna o momento presente menos doloroso. Eu coloquei o link da entrevista aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir até o final. Vale muito a pena. Se você está aqui pela primeira vez e está gostando do conteúdo, eu te peço, então, para se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho de notificação. Essas ações são importantes para a gente, elas ajudam o canal a crescer. Além disso, o algoritmo entende que você gosta de conteúdos desse tipo e vai te oferecer vídeos semelhantes. Minha segunda escolha é bem diferente da primeira e eu estou com ela aqui. O Livro das Semelhanças, da poeta brasileira Ana Martins Marques. Esse livro é uma joia, gente. Ele é cheio de poemas delicados, simples, que colocam a nossa atenção em objetos do cotidiano, como mapas, copos, isqueiros. Muitos dos poemas falam de fotografias e viagens, mas não as viagens físicas, onde a gente se desloca de um lugar para o outro, mas sim viagens metafóricas, onde a nossa percepção se desloca de uma coisa à outra. E por que esse livro pode acalmar a minha mente, Lívia? Primeiro, porque são poemas muito fluidos, cativantes, fáceis de ler. Além disso, eles criam um estado de contemplação que ajuda muito a relaxar. E se você é uma pessoa que deseja começar a ler poesia contemporânea, eu recomendo essa autora. Ela é maravilhosa. Ainda falando de autores brasileiros, Crônicas para Ler em Qualquer Lugar, de Chico Sá, Gregório do Vivier e Maria Ribeiro, é um livro que pode te ajudar, sim, a relaxar a mente. Isso porque as crônicas, em geral, são textos curtos que têm humor e o riso é um excelente meio para a gente relaxar. Quando a gente ri, a gente movimenta os músculos da face e do corpo, oxigena o cérebro e reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Algumas dessas crônicas já foram publicadas, outras são inéditas. Além do humor, elas têm também lirismo, nostalgia e falam de temas cotidianos, como é próprio da crônica. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre crônicas. O link vai aparecer aqui em cima e eu também coloquei na descrição do vídeo. Nixon, abraçando a arte holandesa de não fazer nada, de Olga Mekin, me chamou a atenção justamente por conta do título. Como assim não fazer nada? Alguém ainda sabe não fazer nada? Escrolar a tela do celular não é não fazer nada, é escrolar a tela do celular. Bom, nesse livro, a autora mergulha na cultura holandesa. A Holanda é um dos países com maior taxa de felicidade do mundo. É claro que a gente pode questionar isso, né? Mas afinal, que felicidade é essa e como medir a felicidade? Mas o fato concreto é que muitos holandeses dizem se sentir bem com a própria vida. Segundo a autora, os holandeses sabem relaxar e acalmar a mente. E Nixon é a palavra holandesa para não fazer nada. Nixon também é uma filosofia holandesa de estilo de vida e fala sobre não fazer nada sem objetivo. A autora indica algumas ações que colocam Nixon em prática. Dizer não para alguma coisa que você não quer fazer, tirar uma tarde de folga, mudar de ideia e organizar o seu ambiente físico. O conceito de Nixon também fala sobre não precisarmos ser o tempo todo produtivos, sobre a importância do descanso e também de mostrar os seus limites para as outras pessoas. Tudo o que eu sei sobre o amor de Dolly Alderton é um ótimo livro para acalmar a mente daqueles que estão na faixa dos 20 anos. Esse é um livro de memórias da autora, que nasceu em 1988. Ela fala sobre amadurecimento, sobre aventuras e decepções amorosas. E diz como é normal, na passagem para a vida adulta, ser tomado por muitas, muitas, muitas confusões. A Dolly Alderton fala sobre como muitas vezes ela procurou validação no olhar dos outros e como isso foi aprisionador. Esse é um livro que pode acalmar a mente porque mostra que muitas angústias da juventude se dissipam naturalmente com o passar dos anos e com um pouco mais de experiência de vida. Minha última indicação não é um livro específico, mas sim uma autora. Os livros da Jane Austen sempre acalmam e relaxam a minha mente. Eu sei, essa escolha é bem subjetiva, personalíssima, mas eu vou explicar para vocês. A Jane Austen conta histórias em um ritmo cadenciado, constante. Os diálogos dela são brilhantes e os personagens são envolventes. Essa grande autora inglesa reflete sobre a convivência entre homens e mulheres, os seus sonhos, aspirações, frustrações. Ao mesmo tempo em que ela usa ironia para falar do jogo de interesses na sociedade inglesa da sua época, ela faz isso com muita humanidade porque ela tem empatia por todos os seus personagens. E isso, de certa maneira, me acalma. Eu trouxe aqui Orgulho e Preconceito e Ema, os dois livros já editados da Jane Austen pela Antofágica. Persuasão, o meu preferido dela, vai se juntar a esses dois na minha estante muito em breve. Agora eu quero saber de vocês quais são os livros que ajudam vocês a relaxar, acalmar a mente. Vamos completar a lista e trazer muitas indicações. Essa troca é sempre muito positiva. E eu vejo vocês na próxima semana com mais um vídeo. Tchau! 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 Tchau!